Moro ali no pé da serra Estou em movimento Num velho fogo de chão A chaleira preta e o esquento Pra tomar meu chimarrão Com a mulher velha eu me sento Ali naquele ranchinho Vivo abaixo de carinho Deixei de matear sozinho Sou pobre, mas sou nojento Abre o peito no terreiro Um galo velho cinzento E canta fazendo festa Num jeito bem paixolento Cuidando em volta do rancho Meu cachorro fica atento Meu cavalo é mais ligeiro Do que o próprio pensamento Mas é mansinho até pra prenda Buscar as vacas e ir na venda Andei no mar por encomenda Sou pobre, mas sou nojento Entre um chimarrão e outro Às vezes até me lamento Do tempo que eu perdi Embretado no apartamento Sem ver o verde dos campos Nos corredor de cimento Ninguém senta pra matear Nem mesmo em pensamento Mas hoje eu vivo folgado No interior do estado Ouvindo o perro do gado Sou pobre, mas sou nojento Na cidade falam muito Num tal desenvolvimento O rico fica mais rico E o pobre mais miserento Sem ter aonde morar Mediga o próprio sustento Criança que passa fome Criança que passa fome Cê cria mau elemento Em nome da humanidade Vou pedir as autoridades Mais justiça e igualdade Sou pobre, mas sou nojento E para que a natureza Não sinta enfraquecimento Precisa que o ser humano Mude o seu comportamento Respeitar os animais Evitar o desmatamento Deixar de poluir os rios Com resíduos fedorento Nesta parte eu jogo duro Pra que possamos no futuro Respirar um ar mais puro Sou pobre, mas sou nojento Dos corraremos Minas reto Mais de minas reto Tempo Segundo Porém Isso Feira Terima Porém Mas